Vou fazer um vídeo aqui com essas duas mulheres aqui que estão tirando tamarindo aqui no sertão do Cariré, aqui na localidade de Boa Esperança Oh, mulheres resolvidas, essas mulheres aqui de Boa Esperança, rapaz não perde tempo, né? É verdade Tamarindo na vontade, não é, rapaz? É, de mais mesmo Vocês estão derrubando tamarindo pra mim, é? Também, não é? É isso Se duvidar, essas mulheres trabalham até em Carnaval porque tem jeito aqui pra derrubar tamarindo, olha O que é que vocês fazem durante o dia aqui, o que é? Durante o dia, eu faço a luta de casa, faço chapéu É um artesanato bom pra gente chapéu Tem que derrubar também, porque os bichos comem também, né? Pra esses tamarindo? Tamarindo é um fruto aqui muito apreciado aqui do Ceará Mostra aqui, mostra aqui pra gente o que é tamarindo Porque muita gente vai ver e não sabe o que é Às vezes toma um suco e não vê de pertinho o que é Olha que beleza, olha aqui, olha aqui Olha aí, olha aí, olha aí Mostra aí com as suas próprias mãos aí, mostra aí Tira aí do saco aí um bocado aí, tira aí Vocês estão secos, esse pezinho de tamarindo aqui Carregadinho de tamarindo, olha aí Olha que beleza Tira aí a casca pra gente mostrar, tira aí a casca Como é que fica? Muita acidez é um fruto muito saboroso, viu? Dá um suco realmente espetacular, viu? É isso Quem tá tirando é essa senhora aqui Você tá apanhando, né? Uma faz um serviço e a outra faz outro, né? É, tô apanhando, é Que beleza Quer dizer que você planta no inverno Planta Você durante o verão faz chapéu Faz, e a luta de casa E a luta de casa, e quantos filhos? Eu tenho um filho, né? Só eu e meu esposo Ah, é Por que que o casal não quis ter filhos? É porque eu não posso ter Ah, não apareceu, não apareceu É, por que que não adotou um? É porque eu já tô mais velho, aí não quero mais, não Ah, tá certo, tá bom E você também casada? Tô casada Mãe de filhos? Cinco filhos Ô, beleza, estão dando gosto, meninos? Alba e Maria, maravilha, meus filhos Graças a Deus, agradeço muito por Deus Sempre morou aqui em Boa Esperança? Rapaz, eu não moro Eu tô vivendo aqui, mas não convivo aqui, não Ah, sei Eu sou mais do Cia Sabóia Ah, e é lá de Sobral É sim Do Cia Sabóia, do Ciazão É sim Tá bom, tá certo Mas é filha daqui, né? Eu tô Morando lá, mas é filha daqui, tá bom Tá lá, né? Por causa dos meus filhos Tá certo, tá bom Pois é isso, pois muito obrigada então Pela atenção de vocês Pela receptividade aqui ao nosso vídeo E a gente mostrando aqui Esse vídeo aqui do sertão De Boa Esperança, Cariré Olha aí Solzão causticante Tudo seco A gente mostra essa realidade aqui do nosso sertão Vamos nos distanciar, tomar distância Pra gente vislumbrar Na íntegra Esse pezinho de tamarindo Olha aí Verdinho no meio dessa sequidão E produzindo esses frutos Maravilhosos Pois é isso Um abraço então a todos Faça questão de acompanhar os nossos vídeos, né? Faça os seus comentários Curta também E se inscreva em nosso canal no YouTube Sertão Conchagas Lopes Abraço então a todos E muito bom dia E a... E a...